Fala moçada! E aí, tudo tranquilo? Ó, hoje eu vou deixar pra vocês um rápido relato e vocês vão entender se carro de leilão, segundo a minha opinião, vale a pena ou não vale a pena. Ganha dinheiro ou não ganha dinheiro? Fica ligado que vocês vão gostar. Carro de leilão. Muito bem. Olha, essa é a minha opinião, eu quero deixar bem claro, de repente outras pessoas que trabalham no carro de leilão e vivem disso, tem uma opinião completamente oposta à minha. Eu vou te falar relatos do que eu vejo no meu dia a dia, de clientes que compram carros importados em leilão e aí tem surpresas boas e ruins. A exemplo, o X5 foi trazido, o cliente veio e falou assim, olha Alex, eu comprei uma X5 no leilão, está lá na minha garagem. Você dá uma olhadinha pra mim? Peguei o scanner, fui até lá, aí ele falou assim, olha, as luzes acendem o carro inteiro, não tinha um amassado. Falou que tinha sido o carro de furto. O leilão dizia, carro de furto. Então, pegamos o scanner, coloquei o scanner lá, a luz da injeção, todas as luzes no painel acenderam, falei, opa, isso já é um bom sinal, né? E o scanner começou a fazer uma varredura, e na varredura, falta de comunicação, falta de comunicação, falta de comunicação, todos os, quase todos os módulos estavam com falta de comunicação. Eu falei, bom, deve ter alguma coisa a desconectar, nada, alguma coisa, vamos começar a dar uma procurada. Primeiro que eu fui em módulo de injeção, fui lá no módulo de injeção, o módulo de injeção não estava. Próximo módulo, vamos ver o módulo, aí fomos pro porta-mala, abriu o porta-mala, nas laterais normalmente tem módulo de som e tal, foi abrir, não tinha nada. Debaixo do banco, do passageiro atrás, tiramos o banco embaixo vazio. Simplesmente, provável, eu acredito, que ou no leilão roubaram, ou quem roubou o carro roubou os módulos, que eu acho muito curioso isso, entendeu? Mas os módulos não estavam lá. Essa é a definição final. O valor pra fazer os módulos ia gastar o quanto o carro custava daquele ano. Ou seja, não valeu a pena. Ele passou pra frente pra alguém, entendeu? E falou assim, Alex, eu tiro pelo menos, perdi um pouquinho, mas não vou perder muito. Mais barato do que ele pagou. E perdeu dinheiro. Então, o importante quando você pega um carro de leilão, tem clientes que vêm aqui, nós fizemos uma grã-vitara, quando veio pra nós, era batido, o motor quebrou o cárter, o motor tava fundido, teve que fazer motor. Teve algumas surpresinhas que o dono não esperava. Porém, o carro foi muito barato. Então a gente refez a parte elétrica na frente, que tava dourada, cortada. Fomos um chicote, colocamos lá, deixou o motor funcionando, todos os códigos apagaram. E ficou ótimo, e ainda ele ganhou dinheiro. Mas, ó, eu tô com o Mini Cooper aqui. Já faz um mês e pouquinho. O Mini Cooper, a pancada, voltaram a pancada, eu não faço funilaria, voltaram a pancada, tu vieram, chegou aqui sem farol, sem nada. O carro não me dava partida, fomos começar a verificar os problemas. A fiação, que vai na frente do lado esquerdo, que serve pra parte do motor, e parte da transmissão cortada, mas decepada com a batida. Aí, refizemos toda ela. A alavanca de marcha, acho que na hora do acidente, a alavanca de câmbio na hora do acidente, quebrou, teve que pôr uma alavanca nova, então dava a rede de comunicação, e eu de cã, arrumou. Turbina, com a pancada, rachou, também foi arrumado. Coletor da admissão, com a pancada foi. Então, ele vai ganhar dinheiro? Talvez. Entendeu? Mas teve que trocar um monte de coisa, que ele não esperava. Então, na hora de comprar carro no leilão, pra você que é iniciante, a minha sugestão pra você é, se o leilão for aquele legal, que deixa você abrir capu, que deixa olhar dentro do carro, alguns poucos deixam. Abra, olhe, vê se tá, o modo de injeção tá no lugar, olha, esse carpete aqui, por que que será que tiraram? Tá aqui as marcas do carpete que arrancaram, as borrachas tudo fora, pra você não ter surpresa. Senão, você pode chegar e simplesmente, ter uma grande surpresa, e perder dinheiro. O que era pra você ser uma coisa prazerosa, vira um grande transtorno, que você quer recuperar um pouco do que você colocou. Outro relato, um Audi A4, o cliente comprou, lindo o Audi, lindo, furto, roubaram o módulo, do câmbio, roubaram o módulo multimídia, simplesmente, pra comprar o módulo original e colocar, era uma verdadeira fortuna. Nós tivemos que comprar, ninguém quer vender separado, porque todos esses módulos fazem parte de um kit. A gente comprou um kit inteiro, o cara acho que pagou 12 mil, e nós colocamos o kit inteiro, que vem painel, multimídia, motor, motor, modo de motor, modo de câmbio, um monte de coisa colocou. Aí vem o outro lado da história. Era pra uso dele, ele compra pra uso. Ele não compra pra fazer negócio, ele quer gastar menos e ter um bom carro. Então ele arrumou, ainda custou pra ele os 20 mil a menos do que ele fosse comprar o carro, valeu a pena. Bem provável que ele vai usar o carro por uns dois aninhos, vende a preço de mercado, e vai lá no Leilão e compra outro. Entendeu? Melhor, um carro mais novo, passa por um período de arrumar o carro e deixar em ordem, mas pelo menos a certeza que você vai ter um carro legal. Então, são duas situações diferentes. Se é pro seu uso, você comprou lá um carro de sinistro, tem que ter certeza do que estragou. Tem que levar um profissional lá, ou você tem que estar bem, bem, bem atento, se não só a parte de funilaria está estragada, quanto vai gastar, mas a parte eletrônica do carro. No importado é muito caro. E se for pro seu uso, você tem que ter os mesmos cuidados, mas a sua margem, ela aumenta um pouquinho, porque o cara que compra e vende, ele quer ter um bom lucro, e aí a pessoa que está comprando pra uso próprio, um pouco mais barato já é o suficiente pra ela. Então, fica a dica da Portmos aí, na hora de comprar carro, mega atenção, é igual o vídeo da quilometragem, vocês lembram do vídeo? Quem não assistiu, assista ao vídeo da quilometragem adulterada. Os detalhes dizem mais do que olhar o carro fisicamente, não se empolgue. Se está no leilão, é porque não é 100% o carro. Tem coisa pra fazer. Então, às vezes, olha lá o carro lindo, bonito, sem um amassadinho, entendeu? Pode ser um carro de enchente, nunca mais você recupera esse carro. E se você recuperar e vender, o cara que comprar, ele vai ter um grande problema nas mãos dele. Então, moralmente, você está passando o teu problema pro outro. Então, pensa nisso também. e é isso aí. Fica a dica. Grande abraço. Valeu. Tchau.